Monitor de resultados, estratégia monitor de resultados, já ouviu falar sobre isso? Alguma vez você já parou para analisar os seus resultados? Você já parou para analisar os seus indicadores? Você sabe quais indicadores estão dizendo se você está avançando ou não? Você já se pegou colocando meta no início do mês? Você já se pegou fazendo de tudo certinho para atingir, definindo coisas, volumes, mas você chega no final do mês e não atinge. Já aconteceu isso com você? Se já aconteceu com você isso, é porque realmente você precisa saber quais indicadores você precisa olhar, para quais detalhes você precisa de fato prestar mais atenção. E nesse treinamento eu vou te passar os principais indicadores, o que eu chamo de monitor de resultados do método 20K. Então isso eu vou fazer ao vivo, eu vou te entregar ao vivo isso daqui. São indicadores poderosíssimos que muitas vezes, eu digo que na maioria dos casos, a maioria dos consultores não olham e eu tenho certeza que se você olhar esses indicadores, se você prestar atenção nisso daqui, com certeza seu negócio muda. Galera, então é sobre isso que a gente vai falar, indicadores de resultados, indicadores de metas, tá? Para que você que quer realmente mudar os seus resultados, aumentar o seu volume de vendas, ter de fato um resultado consistente, é importante que você saiba esses detalhes, é importantíssimo que você esteja ligado nesses detalhes aí, senão com absoluta certeza o seu negócio vai acabar desandando, você vai acabar perdendo o controle dele em algum momento, e com certeza você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir avançar o seu negócio no decorrer dos meses, no decorrer do ano, no decorrer da semana, dos dias, cara, você vai acabar se perdendo com certeza se você não souber sobre esses indicadores que a gente vai falar aqui e eu vou explicar o porquê de cada um deles. Então sejam muito bem-vindos todos vocês e se você está chegando aqui no meu canal do YouTube hoje, se você está chegando aqui no meu Instagram hoje, eu te convido a seguir as minhas redes sociais, tanto o meu Instagram, quanto o meu Facebook, quanto o meu YouTube, quanto o meu YouTube, beleza? Então vamos lá galera, sem muitas delongas, vamos começar esse conteúdo de hoje que está realmente extraordinário, porque eu tenho absoluta certeza que muitos de vocês vão acabar falando, caraca mano, eu não prestava atenção nisso, eu não tomava nota disso daqui, então com certeza esse conteúdo vai ser muito rico para você também. Beleza? Então deixa eu te fazer uma pergunta aqui, para você que está aqui no Instagram comigo, para você que está aqui no YouTube, cara, você já ouviu essa história? Talvez um amigo seu, talvez um conhecido, talvez um parente, talvez um colega de negócio, é uma história real mesmo que tem acontecido, uma pessoa que está sentindo uma dor, que está sentindo, está sentindo algum tipo de cansaço, o cara está com, sei lá cara, está com algum sintoma estranho no corpo, o cara que não é um cara obeso, é uma pessoa, cara, de uma estatura normal, o cara até magro, aí esse cara procura um médico, ok? O pessoal vai lá, procura um médico, quando ela chega nesse médico, o médico, a primeira coisa que ele faz é ouvir essa pessoa, o médico, ele vai ouvir essa pessoa, ele vai falar, fala meu amigo, o que está acontecendo? Ele quer saber o que essa pessoa tem para falar, e ele fala, cara, estou me sentindo cansado, estou com muita fome, estou com a visão meio embaçada, sei lá, sabe? Ele vai dar vários sintomas que ele está sentindo, e esse médico fala, cara, vamos fazer o seguinte, vou te pedir alguns exames, ele pede uma bateria de exames para esse cara, pede urina, pede exame de sangue, ele faz aquela bateria toda, e além de ouvir o paciente, ele espera o resultado, ele espera de fato o resultado desses exames, e só após ele ter o resultado dos exames, esse médico, no caso, ele vai pegar e vai prescrever algum remédio, né? E na sequência ele vai monitorando, até achar uma cura, ou até ele achar uma possível solução para aquele problema, e que normalmente é um problema, tipo assim, cara, que estava lá, ele estava convivendo com aquilo, só que ele não sabia, sei lá, pode ser colesterol, pode ser diabetes, pode ser qualquer coisa que traz sintomas parecidos com esse que eu falei, mas são, é o caso, é o típico exemplo, não sei se você já viu isso acontecer, tá? Da pessoa estar aparentemente, olhando para ela, ela está bem, né? E quando você vai ver, realmente ela está doente, e de repente se ela não tratar essa doença, pode se tornar uma coisa grave, quantas vezes você já viu isso acontecer na vida real? E o porquê que eu estou te contando isso, o que que eu quero, de fato, dizer com isso para você? Que o seu negócio é exatamente igual. O seu negócio é como se fosse um paciente. O seu negócio é como se, sabe, você estivesse achando que está tudo normal, mas você procurando uma resposta, procurando um caminho para você conseguir vender mais. Procurando uma resposta para que você fature mais. Procurando um meio para que você tenha constância. Não seja aquela montanha russa, faz um mês bom, vários meses ruins. Vários meses ruins, né? Então, assim, o procurar um médico, e às vezes você está procurando informação, é você estar vindo aqui para o método 20k, é você estar vindo aqui para dentro do... Procurando aqui, dentro do meu canal do YouTube, no meu Instagram, da resposta para o seu negócio, é você estar procurando uma solução. E às vezes, não tem como uma pessoa, um especialista, ou alguém, por exemplo, eu, te dizer, cara, você tem que fazer isso ou aquilo, se eu não sei os seus indicadores. Ou seja, se eu não tenho os seus números, os seus exames. É como se fossem os seus exames. Então, é por isso que eu estou gravando esse conteúdo aqui, para, de repente, poder ajudar você, que está buscando uma solução, que está buscando uma resposta para o seu negócio. Eu estou gravando esse conteúdo para poder te dar um norte, para poder te dar uma direção, para você saber onde, qual parafusinho você tem que apertar. Se fosse para prescrever alguma coisa, vai ser embaseado em cima desses detalhes. Sem isso, é como um médico que está procurando uma doença num paciente, mas não tem um exame de sangue, não tem a bateria de exames todas, para poder falar, olha, cara, visivelmente, olhando aqui, eu não vejo nada, mas no teu exame me aponta isso. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Olhar o seu negócio como um todo, tá bom? Está fazendo sentido isso para você? Está fazendo sentido? Escreve aí para mim se está fazendo sentido, tá? E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, deixa eu molhar o bico aqui. A gente vai na garrafinha mesmo. Ó, vamos lá. Fala para mim aqui, a galera do YouTube, se está fazendo sentido. Se você já viu essa história, a pessoa ir buscar resposta, e antes de ela ter uma direção, ela primeiro faz uma bateria de exames. Se você já viu alguém com o seu negócio, cuidando do seu negócio de marketing, de rede, de vendas diretas, mas querendo avançar e não encontrando uma resposta. Então, deixa eu te falar. A partir de agora, eu vou te explicar a primeira coisa aqui, tá? Pessoas que fazem pontuações altas, mas não tem volume de vendas. Pessoas que não tem volume de vendas. Não sei, você já deve ter visto isso acontecer, né? A pessoa faz altas pontuações, mas não tem um volume expressivo de vendas. Já aconteceu? Alguma vez você já viu isso acontecer? Talvez de um amigo, talvez você tenha visto acontecer um crossline, talvez você viu acontecer com o seu upline, não sei. Me diga aí, responde aí para mim se você... Já viu isso acontecer com alguém aí no seu negócio, tá? Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Quero falar com vocês agora sobre um assunto muito importante, que é pessoas que fazem pontuações altas, tem constância em pontuação, está sempre ativo, mas muitas vezes não está ganhando dinheiro. muitas vezes essas pessoas estão fazendo, 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 comprando, comprando, comprando. São consultores atuantes ali, estão em todos os eventos, estão em todas as lives, estão acompanhando a liderança. Cara, tem produto para caramba, mas não tem resultado financeiro. Então, quantas vezes você já viu pessoas subindo no palco, dizendo que são VIP 600 todos os meses, subindo, dizendo que são VIP 1000, mas não sabe, não vê dinheiro no negócio. Não sabe onde está o dinheiro. Então, a primeira coisa que nós precisamos analisar, se fosse para fazer um raio-x aqui, se fosse para fazer uma análise do negócio, é perguntar qual foi o seu volume total em vendas no último mês. Pegando isso, eu analiso o antepassado, o mês anterior, e os três últimos meses. É o ideal você ter uma noção. Mas se eu consigo acompanhar mês a mês, eu tenho clareza, clareza do que está acontecendo nesse negócio. Eu consigo ver a oscilante que tem aí, e eu consigo entender se isso está normal, porque é normal oscilar, ou se isso está anormal. Não é normal a pessoa ter um pico de vendas e nunca mais vender. Não é normal a pessoa estar comprando muito mais do que vende. Então, vamos analisar isso. A primeira pergunta que eu faço é qual foi o seu último volume de mês, o volume total de vendas no último mês. E já engatando nessa pergunta, qual foi o seu resultado total de vendas no último mês, eu pergunto aqui para você, qual foi o seu volume total em reais? Volume total em reais em compras? Olha que interessante isso. Quantos de vocês nunca pararam para se perguntar, pô, se eu vendi 5 mil reais, eu não posso ter comprado mais do que, sei lá, talvez mil reais, 2 mil reais, eu não posso ter comprado mais que 2 mil reais. Faz sentido isso que eu estou falando? porque, cara, imagina que uma pessoa que já tem um pouco de estoque, imagina que essa pessoa tem algum tipo de estoque, ela está pontuando todos os meses e ela vende 5 mil reais no mês e quando ela vai olhar, ela comprou 3, 4 mil reais de produto. Cara, quantas vezes você já viu isso acontecer? Isso é totalmente incongruente. É o típico, é o típico caso da pessoa que fez 2 mil pontos no mês passado, 3 mil pontos e quando ela vai olhar, ela está com 5 mil de vendas. Ou seja, quando eu falo de mil pontos, galera, mil pontos são praticamente 2 mil reais comprados. Quando eu falo de 2 mil pontos, eu estou falando de praticamente, praticamente, 4 mil reais em compras. Imagina se essa pessoa fez mais que 2 mil pontos e está com 5 mil de vendas, ela está no negativo. E aí, para mim fazer um balanço geral desse caso da pessoa que não sabe onde está o dinheiro, eu analisaria o seguinte, um terceiro ponto, mais que importante, qual foi o seu volume total de pontos comprados, não é nem pontos pessoais, porque a gente sabe que na real a pessoa compra no ID do vizinho, no ID do colega ali embaixo, no ID do downline para o quê? Para graduar aquela rede, para bater uma linha master, enfim, isso a gente sabe que acontece na prática. Então, eu não compro só no meu ID, eu, Emerson Rosales, eu compro no meu ID e no ID da minha esposa, muitas vezes no ID da minha irmã, que no caso é minha mãe que cuida daquele ID. Então, muitas vezes eu ativo a crise desse, só que se eu não tenho o meu volume total em compras e o meu volume total de pontos que eu pontuei, eu acabo me perdendo nessa conta, eu acabo me perdendo nessa conta. Quantas vezes você, responda agora sinceramente, você que está assistindo essa live ao vivo aqui ou você que está vendo uma gravação, quantas vezes no fecha do seu mês, no final, na virada do mês, você abriu o seu escritório virtual e você somou, você viu o volume total de compras que você fez dentro daquele mês. Eu digo que, cara, não sei se, não posso falar ninguém, mas eu digo que, cara, se tiver duas, três pessoas que fizeram isso aqui nessa, nessa aula ao vivo aqui, é muito. E isso mostra um indicador de altíssimo nível, de altíssimo nível quando a gente está falando de algo negativo dentro do seu negócio. Então, eu preciso ter esses indicadores se eu quero avançar. Então, quando o cara fala, pô, eu estou vendendo, mas eu não sei onde está o dinheiro, eu estou vendendo, eu faço pontuação, mas não sei onde está o dinheiro, a resposta é muito simples. Não é que você não está vendo o dinheiro, é que você está comprando mais do que você está vendendo. A tua meta de vendas, ela está abaixo do teu volume de compras. E aí, realmente, você não vai ver dinheiro. Aí, realmente, está saindo muito mais do que entrando. E esse pode ser um dos erros mais graves dentro do negócio. E, cara, eu vou te ser bem sincero, eu cometi esse erro por vários e vários e vários e vários e vários meses. Vários meses. Vários meses. Sabe? Eu pontuava VIP 600 no meu ID, VIP 600 no ID da minha esposa e tinha lá um volume de vendas de 2 mil reais. E um VIP 600 custava, em média, mil reais. Então, se eu vendia lá 2, 3 mil reais e ainda usava o dinheiro que eu pegava dos clientes para colocar de gasolina ali, não tinha uma administração correta do dinheiro que entrava, a tendência é que eu não visse esse dinheiro. é que realmente esse dinheiro fosse escapando das minhas mãos. Tá? Então, eu deixo essa pergunta para vocês. Olha só, vou até ler um comentário aqui do Thiago, do Thiago Paulo, aqui no YouTube. Várias vezes. Principalmente quando eu só desenvolvi o lado de equipe. Exatamente o meu caso também. Quando eu só estava desenvolvendo apenas o lado de equipe, eu cometi esses erros gravíssimos. E isso vai acarretando em uma série de problemas. Porque a gente sabe que o bônus é variável. O bônus de equipe é variável. Mas as vendas, as vendas só dependem de você. Então, se você seguir um padrão, se você seguir um processo de trabalho, um método diário, se você seguir um método, você vai ter uma constante de vendas. Não existe assim, ah, porque agora é dia das mães? Agora é dia das mães, vão vender pra caramba. Ah, daqui a pouco é dia dos pais. Ah, mas dia dos pais vende menos que dia das mães. Cara, na moral, não existe isso. Isso aí é na cabeça do consultor. Se você estiver fazendo número todo dia, todo dia vende. Todo dia vende. Entendeu? Existe uma data no ano que é a data mais poderosa pra nós de vendas diretas. Mas isso não é assunto hoje. Outro dia eu trago esse assunto pra vocês. Mas com certeza, absoluto, esse assunto é do seu interesse. Tá? Então vamos lá. O Val Mori também comentou aqui, ó. Eu até vejo, mas nunca tomei conta disso. Olha só. Almir, é verdade. Galera, vamos prestando, vamos tomando nota, porque esse só foi o primeiro top. Aqui eu trouxe três indicadores pra vocês. Eu vou trazer mais ou menos uns nove indicadores fundamentais aqui. Então vai anotando aí pra que você tenha você tenha noção pra onde a gente tá caminhando. Pra você entender o contexto da mensagem aqui. Tá bom? Então vamos lá. Agora, eu vou te perguntar aqui claramente. Se você que está aqui nessa live, se você que está aqui nessa live, Ah, Alessio, muito bom ter você aqui. Muito bom, Alessio. Olha só a Cida comentando aqui no Instagram. Que massa, ó. Hoje estive analisando isso. Mês passado comprei 990 pontos e vendi R$ 1.500. Caraca! Olha aí como a gente pega pelos indicadores. É ruim comprar mercadoria? Claro que não, é bom comprar mercadoria. Mas se eu não botasse a mercadoria pra rodar, eu tô jogando no negativo. E jogar no negativo pra nós da venda direta é perigoso. Aí às vezes a pessoa lá na frente a conta não fecha e ela acha que é um negócio que não deu certo. Não deu certo pra ela. Às vezes não. Às vezes é só um indicador, dois indicadores que precisavam ser ajustados e a gente conseguir colocar no trilho. Tá bom? Olha lá, Lisiane ao vivo. Lisiane Top Vendas! Vendeu R$ 9.500 ontem. Dá um coração pra Lisiane Rodrigues aqui, aluna do Metro 20K, que ontem vendeu R$ 9.500 em apenas um dia. um dia. Dá uns coração aí se você tá aqui. Tem uma galera forte. Lisiane veio pro Insta. Tá ótimo, tá ótimo. Vamos lá, vamos lá. Mas Cida, fica tranquila que no decorrer dessa live você vai entender o que a gente vai fazer, o que você tem que fazer pra coisa andar. Beleza? Pergunta. Será que você que tá aqui comigo aqui ao vivo, será que você que tá assistindo essa gravação, você tá fazendo vendinha ou você tá fazendo negócio? Você tá fazendo business? Tá fazendo vendinha ou tá fazendo business? Vamos analisar isso aqui. Como é que você sabe se você tá fazendo vendinha ou se você tá fazendo business? Vamos entender o que é um business de fato. Eu gosto dessa analogia porque ela traz clareza pra vocês. Muitos de vocês não têm noção do poder que você tem na mão com a estratégia de vendas diretas. Você não tem noção ainda, então eu venho aqui pra te clarear. Se a minha amiga Lisiane aqui, cara, três dias de negócio fez 18 mil reais em vendas, cara, me conta no tradicional, no tradicional, tá? No CLT quem faz 18 mil reais em três dias com produto de ticket médio de 70, 100 reais, tá? É importante, você não fala, não, meu amigo vende carro ali e ele faz. Não faz, não faz, tá? Tá? Porque, pô, se você pegar o ticket médio de um carro quanto que é? 20 mil reais o cara tem que vender 3, 4, 5, 10 carros. A gente sabe que não é bem assim. Então, assim, é um resultado fantástico que ela teve. Cara, resultados de você ver nego vendendo 30, 40, 50 mil reais em um mês, em 30 dias, a gente tá falando de ticket médio de produto, por produto, de 70, 100 reais. É produto pra caramba. Isso aqui tá disponível através da venda direta. Através dos produtos do Grupo Rinaldê. Então, isso é um negócio. Só que, você tá fazendo negócio ou você tá fazendo vendinha? Como é que eu analiso isso? Primeira coisa pra mim analisar isso, eu analiso uma empresa do tradicional. Uma empresa que tem lá 15, 20 funcionários. Essa empresa, ela não pode operar no negativo. Ela só pode operar no negativo se ela tiver uma coisa. Caixa. Capital de giro. Uma empresa não tem capital de giro se ela, de fato, se ela, de fato, não constrói esse capital de giro. Você imagina um empreendedor, um empresário do tradicional, imagina o dono de uma farmácia, por exemplo, que tem que comprar remédios toda hora, tem que comprar aquelas gôndolas cheias de outros produtos lá que ele vende, alguns alimentos, fraldas, lenço umedecido, uma madeira, todas essas coisas que a gente sabe que tem dentro de uma farmácia, além dos remédios. Imagina esse cara que ele tem uma compra grande no mês, imagina se um mês porque tem a pandemia, porque tem aquilo, ele não vende o volume certo e ele não tem uma reserva financeira para pagar o salário dos funcionários, para pagar a comissão dos farmacêuticos, para pagar os fornecedores dele, para pagar, cara, de fato, o mais barato vai ser o aluguel, luz, água, internet, vai ser a coisa mais barata, onde ele vai mais colocar dinheiro é com certeza nas mercadorias, se ele não paga o imposto dele, sabe? E quando você avalia isso, você entende, não, um empresário tradicional, ele faz, ele pega e deixa um montante, quando dá lucro para caramba, ele guarda aquele dinheiro, entendeu? Ele coloca aquele dinheiro, ele retira uma parte para ele viver, mas ele deixa um montante lá, ele paga todas as contas do mês e deixa uma sobra, e qualquer empresa faz isso, ou pelo menos deveria fazer. E aí eu te pergunto, outra pergunta fundamental, indicadora, se você está fazendo negócio, de fato, está fazendo business ou você está ainda fazendo vendinha. Você, como você faz a compra dos seus produtos? Já começa com esse indicador, tá? Você, você olha para o seu indicador, você faz como a compra dos seus produtos? Você compra tudo à vista? Você compra tudo a 30 dias de prazo? Ou você compra tudo parcelado? Como você faz a compra dos seus produtos? Ou você faz, pegou produto de terceiro, pegou produto do patrocinador, do vizinho, sei lá, dos outros, como que você comprou esse produto? Ou você emprestou um cartão de um amigo para comprar, fez um empréstimo pessoal para retirar os produtos? Como é que você fez, cara? Para iniciar ou para manter o seu negócio? E não é só para comprar o primeiro combo, não. Eu já fiz pelo menos uns quatro tipos de empréstimo no decorrer desses seis anos de Rinode. Empréstimo para meter em produto, para alavancar resultado. Agora, a pergunta é você, como é que você faz para se alavancar? O que você tem feito? Aí, eu te pergunto, você faz só uma dessas formas, duas, ou você usa todas? Primeira pergunta, indicadora, tá? Segunda pergunta aqui, que me diz se você está fazendo vendinha ou se está fazendo business, tá? Qual o seu resultado total de recebimento, recebimento, clareza financeira, tá? Nesse mês passado, por exemplo. Quanto você recebeu em vendas, no valor das suas vendas? Você tem claro esse número? Você sabe exatamente o quanto você recebeu? Porque isso traz clareza, cara. Isso traz clareza se tem ou não tem falhas no processo de vendas. porque a resposta, vender, muita gente fala, vender é fácil, difícil é receber. É mais ou menos, cara. Se você vende de qualquer jeito, se você faz fiado de qualquer jeito, né? Você faz fiado, como o meu amigo Gustavo fala, venda fiado, não venda fiado, ele fala venda à vista. Eu falo venda corretamente, venda à vista também, mas venda no programado, tudo corretamente, cheio de filtros. Não sai entregando produto de qualquer forma. Porque se você está tendo um resultado muito abaixo do valor que você vendeu, isso é um indicador muito claro. E aí, se você pagou tudo à vista ou não teve nenhum fôlego no pagamento dos seus produtos, cara, mostra um perigo gigantesco de você não ter dinheiro para comprar, não ter nem crédito para comprar os seus produtos. Isso é muito perigoso, é um indicador muito importante. Tá bom? Então, olha só, são dois indicadores aqui. E aí, o terceiro indicador que a gente vai trazer aqui, que a gente vai levantar se você está fazendo vendinhas ou se você está fazendo business, de fato, é, você já faz uma reserva financeira de, no mínimo, um décimo. Um décimo é 10% de todo o valor faturado no seu negócio. Já está fazendo isso? De verdade? Isso é um indicador fundamental, cara. Porque aí voltamos à história do empresário. se você não faz, uma hora a conta vem, cara. Uma hora o teu volume de vendas não é tão bom. Mas, cara, as coisas continuam vindo. Mas os seus débitos continuam vindo. Então, você hoje, do valor total dos seus recebimentos, você poupa, reserva ali, um décimo no mínimo, 10% no mínimo, no mínimo, no mínimo. Isso traz consciência. Se você está, de fato, fazendo vendinho ou fazendo business. Porque se você, hoje, não está poupando nem um décimo, nem um décimo, com certeza, você está fazendo vendinho. Não interessa o teu volume de vendas. Se você hoje não poupa um décimo, você está fazendo vendas. Você não está levando isso aqui como um negócio. Você não toca um business. Você está fazendo vendas esporádicas. Você não está se preocupando com o dia e o dia amanhã. E outra, não se constrói riqueza, vamos abrir um parênteses aqui nesse tópico. Não se constrói riqueza pelo tanto de valor que você ganha. Não. Se constrói riqueza pelo tanto que você poupa. E a primeira coisa é criar o hábito de poupar, de tirar dos seus olhos pelo menos um décimo. Porque o lance não é o quanto você está tirando hoje. Se é 100 reais, 50 reais, o lance é que esse dinheiro que você tirou, ele pode gerar mais dinheiro. E é o juros sobre juros desse dinheiro que você tirou dos seus olhos que um dia vai construir a sua riqueza. Não, não é de maneira nenhuma você ganhar numa mega cena, você ganhar 10, 15, 20, 100 mil reais por mês. Porque se você não tem esse hábito, você pode estar ganhando um milhão de reais por mês. Você vai continuar, continuar gastando um milhão, um milhão e meio por mês. Se você não tem o hábito de controlar suas finanças, você pode ganhar um milhão de reais por mês, você vai gastar mais que um milhão. Não existe limite para os desejos do ser humano, não existe limite, cara. O ser humano pode ganhar 10 mil reais, 100 mil reais no mês, cara. Ele vai dar um jeito de gastar esses 100 mil reais. Ele vai encontrar uma ânsia de ter que comer melhor, de ter que comer todo dia no restaurante, de morar melhor, de se vestir melhor, de andar nos melhores carros e a coisa que vai acontecer é que ele vai continuar sem dinheiro. Não se constrói riqueza pelo tanto que ganha, e sim pelo tanto que você poupa. e o que você faz com esse dinheiro que poupa. Então, olha só, isso você precisa anotar, cara. Esses são indicadores fundamentais, como você compra seus produtos, o quanto você está faturando, esse recebimento que você está fazendo dos seus produtos. Como que você está fazendo com o dinheiro que entra? Você usa tudo para pagar a conta? Você reinveste todo ele no seu negócio? ou você pega e separa esse dinheiro de uma maneira inteligente, mas pelo menos o primeiro décimo, o primeiro um décimo desse dinheiro que você tira dos seus olhos e coloca numa reserva financeira talvez, para que você possa fazer isso aí crescer. Então, são indicadores que você tem que avaliar no seu negócio. Isso aqui você tem que responder todo mês, quanto você fez de reserva, quanto você recebeu, como você comprou e quanto você comprou. Se liga nisso aqui que eu vou falar agora. Alguns indicadores para você que quer nesse negócio e quer saber se você está avançando ou se está decaindo. Porque você pode estar querendo avançar, mas você pode estar decaindo, sabia? Primeiro indicador, quantas vendas você fez no último mês? Eu acho difícil alguém que consiga dar pontual. Foram 107 vendas, igual eu fiz. Quero saber se você consegue dar pontualmente assim, na ponta, 107 vendas. Se você sabe quantas vendas você fez mês passado. Porque se você não tem esse indicador, você não tem nem onde consultar isso, você tem perdido isso nos seus cadernos, isso mostra um indicador que pode ser que o seu negócio, mesmo batendo um recorde de vendas ou mesmo você mantendo, você pode estar decaindo, você já vai entender porquê. Outra pergunta interessantíssima, que vale a pena você saber a resposta de cor. Quantos clientes você tem hoje? Quantos clientes você tem no total hoje? Você sabe esse indicador? Qual o seu número de clientes hoje? Hoje eu tenho registrado 1.913 clientes. 13. Abri dois novos clientes hoje. Não vai fechar 14, não tem o que lançar lá. 1.914 clientes hoje. Provavelmente esse mês ou começo do mês que vem eu atinjo os 2 mil clientes. Pessoas que passaram por mim, que eu abordei, que eu fiz o processo, que eu registrei, que eu gerei uma venda para essa pessoa. Muitos compraram, muitos não compraram. Muitos compraram, muitos não compraram. Sim, pode ser que você lançou um cliente, ele fez o pedido, ele cancelou e nunca mais você viu essa pessoa, mas ele está lá. Foi um trabalho que você fez. Olha só, a Lisiane colocou 395 clientes. Legal, ela tem um indicador muito bom. Indicador ótimo. Qual o valor aproximado que você tem em estoque hoje? Esse é outro indicador que vai te dizer se você está crescendo ou se você está caindo. Se você está subindo ou se você está caindo. Está avançando ou está decaindo? Qual o seu valor total em estoque hoje? Você tem essa resposta? Se você não tem essa resposta com clareza, assim, com clareza, tipo assim, em torno de 20 mil reais, em torno de 5 mil reais, em torno de 2 mil reais, mas é clareza. Mais clareza ainda é 2.507. Ó, 5.800 reais. Legal. A Lisiane sabe quanto que ela tem de estoque hoje. Agora, a pergunta é, a pergunta é, você sabe o que fazer com esses indicadores? se eu sei quantas vendas eu fiz no mês passado, o quanto de clientes eu tenho hoje e o quanto de estoque eu tenho, por exemplo, uns 5 mil reais, 5 para 6 mil como a Lisiane tem, qual que seria um volume aproximadamente possível de ela fazer de vendas esse mês? Se esse fosse o estoque dela mesmo. Vamos pensar, esse é o estoque da Lisiane. A gente sabe que a Lisiane tem condição de ter um estoque maior por algum motivo, porque ela entregou, porque ela vendeu, ela está com esse estoque hoje. mas qual que seria um estoque ideal para quem quer fazer 20 mil reais em vendas? Vocês saberiam dizer isso? Mas não para fazer uma vez, para manter isso todos os meses. Quantos clientes eu preciso ter para mim manter 20 mil reais todo mês? 10 mil reais todos os meses? Quantas vendas eu fiz mês passado ou quantas vendas eu fiz nos últimos três meses? Esses indicadores eles se conectam. Eu não sei se você percebeu, mas uma resposta costura na outra. Eu sabendo o quanto que ela tem de estoque hoje e o quanto ela vendeu mês passado com a pontuação que ela tem, que ela comprou mês passado, eu sei se ela teve lucro ou prejuízo. E 5 mil reais é indicador que ela possa fazer 12 mil reais todo mês. Esse é um estoque de quem faz 10, 12 mil. Não é o estoque de quem faz 20 mil. quem mantém 20 mil. Porque normalmente quem faz 20 mil reais já tem um estoque de 18 a 25 mil reais. Olha que interessante. Então, provavelmente, provavelmente no caso da Lisiane, isso é um caso porque ela está de a pé. Ela não tem um carro hoje ainda para poder ter um porta-mala um pouquinho mais recheado. Entende? Mas eu que tenho um carro que tem um porta-mala e que mantenho numa média acima de 20 mil reais, para falar bem a real, o meu volume em média é 30 mil reais que eu mantenho em vendas. Eu tenho 27 mil reais hoje em estoque. E ele não baixa de 20 mil, é incrível. E não é nem porque eu quero manter, é porque eu não consigo baixar, cara. Porque se eu baixo, se torna mais caro ficar sem um produto do que eu ter que ficar indo lá comprar, do que eu ter ele no carro, entendeu? Ter que ficar indo comprar esses produtos ou ter ele no carro, a opção é muito clara, é muito clara. eu prefiro ter os produtos do carro, eu prefiro ter os produtos em estoque, porque no giro fica mais barato eu ter eles comigo. Então, isso vai trazendo clareza para vocês. Mas nada vai funcionar se eu não tiver um número adequado de clientes para vender em 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias. O ideal é que eu tenha um número de clientes adequado para meses seguintes. Olha que interessante isso, galera. Olha que interessante isso. e eu sabendo quantas vendas eu fiz no último mês, eu sei o quanto de clientes eu atendi. Vamos pegar o caso da Lisiane, que ela falou arredondando, 400 clientes, ela falou 395, vamos arredondar para 400. Vou pegar o exemplo dela aqui. Vamos pensar que ela atendeu mês passado 150 clientes, vamos pegar esse número. Então, sobra para a gente aqui ainda, sobra 250 clientes para trabalhar. Vamos pensar que com essa média de 150, ela fechou lá seus 20 mil reais. Ela teria ainda clientes para ela atender da própria grade de clientes dela, mais 20 mil reais para ela fazer nesse mês atendendo pessoas que não compraram dela mês passado. Entende? Está fazendo sentido o que eu estou falando? Então, números são indicadores. Indicadores é exatamente igual o exame que o médico faz para descobrir se existe, se está saudável ou se está doente. Então, isso é muito importante você ter clareza e analisar isso com muita, sabe? Levar muito a sério esses números. E é por isso que no Método 20K todos os meses a gente aplica um questionário a partir de faz alguns meses que a gente está fazendo isso. Por que eu faço isso no meu negócio? Todo mês, há muito tempo já. Então, eu comecei a replicar isso para os alunos e hoje eu resolvi gravar isso aqui cara, abertamente para você. Abertamente. então, para você que pegou os três tópicos principais que eu passei aqui vamos dar uma repassada rápida aqui. Primeiro, eu preciso saber os meus resultados de vendas e os meus resultados de recebimento. Essas são as primeiras coisas que eu preciso olhar. Quanto que eu vendi, tá? Quanto que eu recebi, eu preciso olhar isso, eu preciso olhar quantos pontos eu fiz, preciso saber quanto que eu comprei, preciso avaliar essas coisas, ok? Eu preciso entender como que eu comprei esses produtos, se eu paguei tudo na buchada ali ou se eu fracionei eles porque se eu fracionei em cinco, seis vezes, cara, é muito nítido que se eu comprei mil reais de produto em três vezes, quem sabe, trezentão por mês eu vou pagar e eu vendi isso daqui e fiz dois mil, cara, só se eu fizer muito errado para essa conta não fechar porque eu vou estar pagando trezentos reais por mês de um produto que eu fiz virar dois mil, entendeu? está fazendo sentido o que eu estou falando? Então comprar fracionado me traz prazo, me traz alavancagem e é isso que a gente está buscando também, beleza? Então vamos lá, outros indicadores que eu comentei aqui, se você está chegando agora na live, eu te aconselho, assista de novo, se alguma coisa não ficou claro para você, volte, deixe sua pergunta aqui, daqui a pouco eu vou abrir um bloquinho de respostas para você que não ficou claro algum tópico para mim poder te responder, e por fim eu preciso olhar quantas vezes eu fiz no total do mês, quantos clientes eu tenho no total, ok? E qual o valor de estoque que eu tenho, porque isso me traz longevidade dentro do negócio, eu posso até ter um estoque que está vendendo muito, está vendendo muito, ela vendeu praticamente 10 mil reais em um dia só, 9.500, mas tem condição de manter esse estoque, tem condição de reinvestir ali, está ok, beleza, então quando eu avalio, ó, eu avalio o quanto, se eu já estou poupando, eu também avalio o quanto que eu tenho poupado, é importante eu saber, porque se hoje você não tem nada, nada de reserva financeira, nem do seu negócio, nem de capital de giro, não tem nada, o seu negócio fatalmente está doente, você nem está fazendo negócio ainda, você está fazendo uma vendinha, você fala, poxa, mas eu não estou tendo lucro, eu falo justamente por falta de clareza você não tem lucro, justamente por não saber esses indicadores você não tem lucro ainda, mas não é um bicho de sete cabeças, você está no negócio, você está vivo aqui, e é por isso que eu estou compartilhando abertamente isso, com certeza, isso aqui, só por isso, não vai resolver todo o seu problema, mas vai te trazer clareza, tá bom? Vai te trazer clareza, você já aplicando essas tarefinhas que eu vou passar aqui, você já pode salvar o seu negócio praticamente, tá? Então vamos lá, três tarefas, três tarefas que, de fato, vão mudar o seu negócio, da água para o vinho, se você, a partir de hoje, começar a aplicar no seu negócio. Para quem é aluno do método, acabando essa live, eu vou mandar para vocês um questionário de monitoramento mensal, então você já sabe que vai chegar isso, eu avisei vocês, e acabando a live, eu vou enviar no seu, no grupo e no inbox para quem é aluno do método. Para quem está aqui no Instagram, para quem está no YouTube, cara, faz essa tarefa aqui e anota o que eu falei e começa a controlar no seu negócio, sério, faz isso por conta própria, como se você fosse se automedicar mesmo, mas vai lá, cara, e faz isso, para que você tenha noção básica, noção básica do que você precisa fazer, isso vai te trazer clareza para essas tarefas agora, tá? Essas tarefas agora. são três tarefas obrigatórias para quem quer fazer negócio, três tarefas obrigatórias para quem quer se manter vivo nesse negócio, que acredita na proposta da empresa, para quem quer realmente ter sucesso aqui dentro, tá? Primeiro, meta, anota aí, cara, anota aí, meta financeira para o mês de maio. Primeira coisa, baseada em seus custos fixos e ambições que você tem dentro desse negócio. não é uma meta alucinada, não é uma meta alucinógena, não. Eu quero fazer 50 mil reais, qual foi o seu recorde, meu amigo? Mil reais. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você ter uma meta plausível. Por exemplo, se o teu custo de vida, você nem sabe o teu custo de vida hoje, vai lá fazer o teu custo de vida, pensa. Vai lá ver quanto você gasta de custo de aluguel, de luz, de água, de combustível, de alimentação, essas coisas básicas, escola das crianças, essas coisas aí. Vai fazer o custo de vida. Fez isso daí, traça uma meta de vendas que te auxilie ou cubra esses custos para você ter um norte, para onde você está indo. E aí, você já sabe que a sua meta financeira precisa de 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais, você precisa faturar isso, precisa entrar esse dinheiro, aí você coloca uma meta de vendas. Por quê? Alinhado com sua meta de vendas, será a sua meta de recebimento. Simples assim. Normalmente, normalmente, falando aqui abertamente para vocês, se você colocar uma meta ambiciosa de vendas, por exemplo, 10 mil reais, e você oferecer para as pessoas pagamentos semanais, pagamentos quinzenais e pagamentos até 45 dias, por exemplo, pagamento, vale pagamento, né? Quinto dia útil, dia 20 e quinto dia útil. Vamos pensar assim, você vai fazer um volume de vendas nesses próximos 30 dias e nos próximos 30 dias você vai estar colhendo isso. Então é como se você saísse semeando, plantando esse mês e colhendo no próximo. É mais ou menos assim que vai funcionar. Exatamente como se você entrasse numa empresa hoje, trabalhasse 30 dias e no teu primeiro salário vem um miudinho. Aí vem um adiantamentozinho no dia 20 e só nos próximos 60, 70, 80 dias que vai vir um salário decente. É assim que vai funcionar com as vendas. Não tem muito chororô. Então você tem que investir mesmo, você tem que botar na frente. É um negócio. Não tem, cara. Se você quiser... Não, eu vendo tudo à vista. Respeito, tá tudo certo. É uma decisão. Mas de toda maneira, você vai ter que sair todo dia e fazer acontecer. Todo dia, sai e faz acontecer. Se você quer ter uma maneira de trabalho que possa te possibilitar tanto fazer vendas à vista quanto fazer vendas programadas, não é o fiado, pelo amor de Deus. Não vai me largar produto à torta e à direita. Vale a pena você estudar de como fazer um programado, como você, cara, colocar filtros na venda. Entendeu? O que são filtros, colocar algumas regrinhas, ticket mínimo para a primeira compra, ah, não posso vender mais de 200 reais por pessoa da primeira venda que eu não conheço. Entendeu? Esses tipos de regras precisam de 30% a 50% de entrada para entregar o produto e assim vai indo, entendeu? Você coloca regrinhas. Pessoa que está de má fé, ela pula fora rapidinho. E isso, eu te falo com certeza, tá? Te falo com certeza. Então vamos lá. Primeira coisa que você faz, analisa suas finanças, cria uma meta financeira. Segunda coisa que você faz, coloca uma meta de vendas. Então se você já sabe agora que você vai vender lá, vai colocar 5 mil reais de venda esse mês. Cara, você não vai faturar 5 mil esse mês. Dificilmente. Dificilmente. Talvez, possa ser que sim. Mas na regra não. Ainda mais se o teu volume é acima de 10, 15 mil reais. A tendência é que mês que vem você vai colher esses frutos. Muito conforme os seus parcelamentos. Tá? Muito conforme os seus parcelamentos. Então sabendo disso, sabendo disso, isso te dá clareza para colocar uma meta interessante. Se você sabe que você não vai poder colher, vamos lá, você botou 5 mil e você teve um recebível esse mês de 3 mil, 2.500. Então você sabe que mês que vem vai entrar pelo menos mais uns 2, 2.500 reais. Você sabe que você não pode pegar esse dinheiro integralmente para você. E se o teu custo de vida, vamos lá, ou o dinheiro que você precisa receber, a tua meta financeira, é 2 mil reais, é nítido e claro que você precisa aumentar a tua meta de vendas. Você tem um porquê mais que claro para vender mais. Mais que claro para falar com mais pessoas. Um porquê mais que claro para vender muito mais. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então a meta de vendas ela não nasce do nada, cara. Ah, eu vou vender 20 mil porque é legal. Cara, não é isso. Não é isso. Ela é baseada num porquê lógico, num número. Se você vende 20 mil reais, você vai tirar uns 30% para você. Cara, 30% ali vai dar uns 5, 6 mil reais. Uma qualidade boa de vida. Se você tá iniciando o negócio, você tá fazendo, pegando, comprando tudo com cartão ou emprestou um dinheiro, talvez seja um pouco menos, talvez você pegue 20%. E aí são 4 mil reais, 3,5, 4 mil reais ali, né? Você poderia pegar num recebível total de 20 mil reais? Olha o que eu tô falando. Então, por isso que eu digo que o número 20 mil, ele tem um porquê. Não é simplesmente, ah, vou vender 20 mil porque é bonito, porque vai me sobrar 10 mil reais. Não é bem assim que funciona na prática. Então, a prática é um pouquinho diferente da teoria, tá? Eu diria que é muito diferente. Então, meta de novos clientes você vai ter. Então, são 3 tarefas aqui pra vocês, ó. Meta financeira, meta de vendas e meta de novos clientes. Porque se eu tenho, ó, por exemplo, a Lisiane que falou, ah, eu tenho 395 clientes. Olha que interessante. É uma pessoa que tem 395 clientes. Se ela fecha esse mês com 450 clientes no total, significa que ela abriu 55 novas pessoas, cara. Mano, 55 novas pessoas que ela abriu como novo cliente, isso aí ela vai, cara, conseguir indicação dessas pessoas, ela vai conseguir potencializar um monte. Então, tá aí a resposta pra você de uma constância. Tá ligado? Em ter metas claras de recebimento com metas claras de venda com metas claras de quanto você precisa abrir novos clientes. Quantos clientes novos você precisa abrir todo dia. Isso traz constância. Nada fora isso vai trazer constância. Nada aí. Nada fora isso. Tá? Então, eu espero que nesse conteúdo de hoje eu consegui clarear pra você. Isso não é um conteúdo simplesmente motivacional. Isso é um conteúdo pra você entender, cara, que isso aqui é um negócio. E um negócio precisa de indicadores claros, precisa de números, precisa de você saber, cara, que isso aqui não é nem uma live, é uma aula pra que você pegue o teu negócio, você coloque ele no papel e você realmente comece a ter um negócio a partir de hoje. Você que não faz esses indicadores, você que não olha pra eles. Você que já olha, você pode potencializar eles. Então, vamos imaginar aqui uma meta de novos clientes pro mês de maio. Vai ficar tangível. Vai ficar claro aqui pra você. imagina que você traçou uma meta de 10 mil reais de venda. Imagina que você colocou uma meta de 10 mil reais de venda. Você vai ter que fazer algumas vendas no mês. Então, o que a gente pode olhar? A gente primeiro faz um ticket médio por cliente. Aí você avalia o que você oferece. Se você quer fazer volume de vendas, eu indico que você trabalhe com produtos que tem um alto giro. Quais produtos tem alto giro, Emerson? Perfume e maquiagem. Você fala pra mim, não, eu trabalho com linha HND, com linha nutricional, com linha Corpse. Cara, são linhas que dá giro? Dá giro. Lucro mais baixo, principalmente HND, mas dá giro. Só que eu não preciso implantar uma cultura no ser humano de usar perfume. Eu não preciso implantar uma cultura numa mulher de usar maquiagem. Eu preciso só ter um pouco de expertise nesse produto. Então, é muito mais simples eu manter um ticket médio de 150 a 200 reais com produtos que eu não preciso colocar cultura nas pessoas. Eu até consigo fazer ticket mais alto com linha HND, mas eu não consigo fazer escalabilidade, tanto volume. É um pouquinho mais devagar o meu volume, até porque eu tenho que dar um suporte maior pro meu cliente. Então, eu te indico pra fazer volume, pra fazer volume, eu indico pra você. Trabalhe com linhas de alto giro, são três. Perfumaria em primeiro lugar, maquiagem em segundo, e linha facial, em terceiro lugar, tá bom? Três linhas de alto giro pra venda direta. Vamos lá. Pra quem trabalha com cosmética e perfumaria. Olha só, pra ficar mais tangível, você vai dividir por um ticket médio por cliente. Então, tua meta é 10 mil reais, você já sabe que você tem que fazer por cliente 150 reais em média. Sabendo que você faz 150 reais em média por cliente, olha o que você faz. Você divide o 10 mil por 150. Eu tenho 66 pra 67 clientes. Se eu tenho de 66 pra 67 clientes, eu sei que eu vou ter que fazer de 3 a 4 clientes por dia. E aí, quando eu pego o meu volume de clientes, que eu já tenho, mais novos clientes, eu tenho um mar abundante de locais pra me vender. Abundante de pessoas pra me falar. Então, se você não sabe pra onde ir amanhã, eu te aconselho. Vai pra tua lista de clientes primeiro. Começa olhando pra ela. Começa por ela. Começa visitando as pessoas que você já conhece e que você não vende há 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. E aí, você pensa em procurar contato frio. Emerson, eu não tenho nenhum cliente. Então, aí você vai ter que fazer contato frio. E aí, você vai ter que fazer isso muito bem feito. Vai ter que estudar a abordagem. Mas é possível também. Tá? Mas é muito mais fácil vender pra quem já te comprou do que pra quem nunca te comprou. Entende? Então, é muito mais fácil revender pra quem já te compra do que pra quem nunca te compra. Beleza, galera? Muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês. Foi um prazer imenso estar aqui ao vivo com vocês fazendo essa aula. Essa aula de como você monitorar o teu negócio. É uma estratégia realmente de monitoramento de resultados. Tá bom? Fiquem com Deus. Tudo de bom pra cada um de vocês. E não esqueça de maneira nenhuma que não é vendinha, é business. Pra você que acabou de assistir esse vídeo, meus parabéns. Com certeza você tá muito mais perto dos seus 20k. Agora, eu tenho mais uma dica muito importante pra você aproveitar esse conteúdo. Então, anota aí. Eu tenho um grupo de Telegram que se chama Galera 20k. Meu Deus, Hermes, o que é Telegram? Telegram é um aplicativo tipo WhatsApp que eu posso postar áudios, vídeos e até fazer enquetes exclusivas somente pra galera do grupo. E lá, quase diariamente eu posto dicas, sacadas, complementando os conceitos que você acabou de aprender nesse treinamento. Várias vezes eu pego o que eu falei no conteúdo e mostro o que eu tava pensando naquela hora. E por quê? Primeiro, porque pra mim o Telegram é fácil de publicar, então você tem um Emerson raiz. Segundo, que eu quero que esses conceitos que você acabou de aprender façam sentido na sua cabeça e você possa implementar no seu negócio. E o único jeito de fazer isso é através do Telegram. Então, como que você pode participar do grupo do Telegram é muito fácil. Na descrição desse vídeo tem um link, clica nesse link, segue as instruções que você vai ter acesso imediato a esse grupo de Telegram ou acessa na bio do meu Instagram. Lá você vai conseguir ter acesso aos meus melhores insights. Aguardo por você.